Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês, gente? Graças a Deus, né? Tô aqui pra fazer mais um vídeo, um vídeo muito legal, gente, tá bom? Vai agradar muita gente, hein? Muita e muita gente. Hoje eu vou fazer uma promoção, gente. Mas eu vou pedir pra vocês que se inscrevam no canal primeiro, né? A mim tá falando. Aqui, ó. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo, ative o sininho e comente aí o que vocês acharam do vídeo aí, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu vou estar fazendo a promoção da forma dos covos de gênero, só. Aí tem do porquinho. Não tá pintado, né? Pintado fica muito bonito, né? Agora, aqui, por exemplo, esse aqui tá pintado. Aí, gracinha, ó. É o galinho. Vem? Tem forma dele também, gente. Aqui, ó. A forma desse porquinho. Acaba bastante moeda aqui dentro, viu, gente? A forma deste porquinho. A forma dessa coruja. Muito bacana. Ó. Cofre também, ó. Ela é grande, é grande. Mais de um palmo, ó. Tá vendo? Bem grande, ela dá uns 25 centímetros. A forma dessas aqui que eu tô mostrando. A forma dessa linda garça, né? Ó. E é a forma desse galinho. Que é essa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. É galinho bonitinho, gente. Põe em cima de geladeira. Galinho garnisé, né? Muito bacana, né? Muito bonitinho. Então, eu vou mostrar as formas pra vocês aqui, ó. Essa é a forma de fibra. Muito resistente. Muito boa. Essa aqui é a forminha, né? Pra você ficar fazendo o galinho de gesso ou de gesso. Qualquer um. Você pode usar aqui nessa forma, tá? Tá, ó. Aqui. A forma. Do galinho. A forma do porquinho. Fibra também. Tá fazendo o porquinho. De cimento ou de gesso. E eu faço de gesso, né? A maioria das pessoas tudo faz de gesso. A forma da... Garça. Essa aqui, ela é de massa prática, tá? Muito boa também. É resistente, ó. Muito boa. Ótimo, viu? Fiz muita garça com ela já. E a forma da coruja. Ó. Foi muito bonita. Muito bacana. É fibra também, viu? Muito resistente. Muito boa. Aí, ó. Gente, então eu tô fazendo... Essas formas todas aqui, ó. Não sei se tá aí jeito de eu mostrar tudo de uma vez pra vocês aqui. Essas formas todas aqui. Ó. Aqui na qual é o porquinho. Ó. Essa aqui, né? Ó. Mostrei agora. Essa aqui. Essa. E essa. Do porquinho. Aí, ó. Dá pra ver tudo aí, ó. Todas essas quatro... São uma, duas... Uma, duas, três, quatro formas. Tá? Só essa. E essa... Fica bem dizendo o preço que eu vou falar o preço de tudo. Tô vendendo essas formas pra mim... É... Comprar o computador, né, gente? Já é um dinheiro que já é pra juntar pra comprar o computador, né? Pessoal me ajudando com a rifa aí. Dá pra gente juntar o dinheiro da sua forma. E com o dinheiro das rifas, né? Quem sabe pra mim comprar o computador, né? Não deixa de comprar as rifas não, gente. Faz seu pix aí de um real, de dois, né? Ou de dez, ou de cinco. Tanto que vocês quiserem. Tá? Pra tá concorrendo o celular. É só comprar uma rifinha de um real. Pra me ajudar a comprar o computador. E tá concorrendo o celular, né? É de mil, note dez. Então é isso aí, ó. São essas formas aí, ó. Tá? Esquita escondidinha aqui, ó. Quatro formas por mil reais. Essas quatro aqui, mil reais. Quem interessar, tá? É só falar que a gente manda, né? Então é isso aí, gente. Quem se interessar aí... É só entrar em contato aí, né? Já vendi muito fogo, né? A gente manda. Chega direitinho. E mais... É, mil reais mais o pix, né? Pix por conta da pessoa, né? A gente ainda mandou um esses dias. Foi pro sul. Eu esqueci o nome da mulher lá. Mas não mandou uma pra lá esse dia. Aí mandou forma por todo lado, né? E essas quatro aqui, eu vou fazer a promoção delas, né? Porque cada forma, na verdade, só essa aqui é 450 reais, ó. Tá vendo? Essa aqui também é uns 400, ó. Porque é tudo de fibra, né? Então só aí já deu 850 reais. Tô fazendo essas duas aqui, ó. Isso aí no quê? Sem conta cada uma. Isso aí nem sem, não. Nem 150 reais. Então ali tá dando 850. Essas tá saindo 75, quanto cada cada forma delas? O preço deles é 250, 300. Essas pequenas. Isso aqui é 250. O galinho. Tô fazendo as quatro. Mas tem que ser as quatro, né? Não dá. Tá saindo 250 cada forma. Né? Até essa aqui tá saindo 250. Ela tá menos da metade do preço quase, né? Ó. Essa aqui é 450. 50, 500. Eu tenho que vender até por 500. E essa aqui, 400 reais, né? Então vai sair baratinho. Vou vender tudo por mil reais, tá? Pra comprar tudo. Só vendo tudo. O separado não tem como, não. Separado é o preço normal. Né? Senão eu não aguento, né? Esse material é caro. Então é isso aí, gente. Agradeço mais uma vez aí por ter assistido esse vídeo. E os interessados na forma, é só entrar em contato aí. Tá bom? E vocês aí, gente, vão me ajudar aí no comprar o computador, né? O meu queimou. E eu tô fiz a rifa. Vamos comprar as rifas aí. Um realzinho só a rifa, tá? Compra um só, não tem problema. Outro do uso. O tanto que você quiser. Você tem vergonha de comprar um ou não, gente. Pra mim, é do mesmo jeito, tá? Vai ficar ótimo. Porque eu junto mais um e vai juntando até eu comprar o computador. Tá bom? Então é isso aí. Já agradeço desde já. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um abraço, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.